Fala sobre um assunto que nos últimos dias causou uma certa polêmica, digamos assim. É que o Supremo Tribunal Federal derrubou um dispositivo do Código de Processo Penal que garantia a pessoas formadas em cursos superiores o direito de ficarem presas provisoriamente em celas especiais. Todos os ministros da Corte seguiram o relator da ação, o Alexandre de Moraes, para a alteração da regra. E aí, no intuito de repercutir o assunto e tirar dúvidas, eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado criminalista José Wilson Vasconcelos para trazer mais informações para a gente. E eu já começo perguntando quais foram os argumentos utilizados para derrubar, digamos assim, esse privilégio das pessoas que têm o ensino superior. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectadores do sistema atual de comunicação. Veja, esse argumento veio de uma arguição chamada ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi proposto pela Procuradoria da República e foi acatado por unanimidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes quando eles entenderam que esse princípio, a concessão do direito à prisão especial, ela fere o princípio da isonomia e da igualdade. Ou seja, o fato das pessoas que têm direito, teriam direito à prisão especial antes da sentença condenatória, colocava em situação de desigualdade as pessoas que compõem o sistema prisional. Na verdade, isso é oriundo do artigo 295 do CPP, é um código que, na verdade, ele data de 1941, então, de uma data pretérea, a Constituição, o advento da Constituição, e que ele tinha lá um rol taxativo de pessoas que tinham direito à prisão especial no caso de responderem a processo criminal até a sentença transitada em julgado. Então, nós tínhamos lá não só pessoas diplomadas, pessoas que tinham o diploma de nível superior, mas nós tínhamos lá no rol taxativo de 10 incisos, ministros de Estado, prefeitos, vereadores, secretários, guardas civis, delegados de polícia, chefes de polícia, membros das forças policiais, forças armadas e até pessoas que, por alguma ocasião, já compuseram, por exemplo, o conselho de sentença do Tribunal do Júri. Então, aquelas pessoas que são sorteadas como juradas, aquelas pessoas também tinham direito à prisão especial. Então, o objetivo foi justamente manter o princípio de igualdade. Essa regra vale para todos ou tem alguma exceção? Não. Na verdade, mantiveram o STF, ele manteve, e na verdade, não no julgamento da ADPF, mas em respeito ao Estatuto da Advocacia, a lei da organização da magistratura e do Ministério Público, então, permanecem tendo direito à prisão especial, mesmo com esse julgamento do STF, advogados, membros do Ministério Público e da magistratura, juízes. E o que acontece quando, por exemplo, alguém não cumprir a regra existir, há algo ali que favoreça alguém e essa regra seja quebrada? Existe alguma punição de lá prevista? Não. Na verdade, a prisão especial em si, para as pessoas, já é um nome sugêneres. Então, acham que, na verdade, se tratam de regalias. Quando, na verdade, a própria legislação prevê que a prisão especial nada mais é do que não colocar na mesma cela que os presos comuns. Que aqueles presos que não tenham, não detenham aquela capacidade para se inserir no rol dos que têm o direito à prisão especial. Então, antigamente, a pessoa era colocada com outros presos que tinham, digamos assim, o mesmo grau de conhecimento. Nível superior seria isso? Sim, na verdade, a prisão especial, você não vai encontrar numa cela, numa unidade de custódia, uma prisão que tenha lá o nome especial e seja destinada somente àquilo. Mas é uma prisão comum, como qualquer outra, mas que lá dentro daquela prisão só possam ter pessoas que existiam, na verdade, naquele rol taxativo do 295 do CPP. Então, desde o advento dessa lei, do artigo, da criação do artigo 295, isso vem sendo questionado. E, principalmente, mais agora, com o advento da Constituição Federal, de 1988, então, que criou as regras e preceitos fundamentais, garantias fundamentais. Então, desde lá, vem se questionando a necessidade da manutenção dessa prisão especial. Que, na verdade, ela só é válida até que o cidadão seja efetivamente condenado com o trânsito em julgado. Então, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, não há justificativa para, digamos assim, essa acomodação diferenciada, levando em consideração o grau de instrução. Sim, sim. Ele entende que, na verdade, todos que estão, eles colocam no pé de igualdade todas as pessoas que respondam a processos criminais. Então, porque essa prisão, ela só tem a durabilidade do processo, enquanto a prisão, ela é uma prisão provisória. E, quando o réu é condenado, com sentença transitada em julgado, ele perde, perdia aquele status de ter o direito à prisão especial e, automaticamente, ele voltaria para uma cela normal. Então, essa condição, na verdade, ela deixa de existir com a votação do Supremo Tribunal Federal. Então, não existe mais aquela situação da cela especial para pessoas, porque a população tem entendimento que seria só para diplomados. Mas, na verdade, existe todo um rol taxativo que contempla no 295 de dez incisos que algumas pessoas tinham direito, mesmo não tendo, o nível superior. Pessoas de cargo representativo? Sim, prefeitos no exercício do mandato, vereadores, secretários, secretários de Estado, membros do Parlamento. Eles tinham acesso a esse benefício, mesmo sendo... Mesmo não sendo diplomados, mesmo não possuindo nível superior. Então, essas pessoas estão todas elencadas no rol taxativo do artigo 295 do CPP. Estavam, né? E aí, com a votação da ADPF, essas pessoas perdem o direito à cela especial. E aí, o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, é que realmente é preciso se colocar no mesmo patamar de igualdade todas as pessoas que respondem ao processo criminal, mesmo que sejam presos provisórios. Algumas pessoas interpretavam que tratava-se de uma medida discriminatória em relação àquelas pessoas que não tinham esse grau de instrução. O senhor enxerga assim? Sim, é tanto que a maior fundamentação para a derrubada da prisão especial pelo STF foi, sim, a questão da igualdade, do princípio da isonomia, né? De fazer valer o princípio da isonomia, ou seja, todos são iguais perante a lei. E aí, em pé de igualdade, todos responderão da mesma forma. E se forem presos de maneira provisória, estarão no mesmo patamar de igualdade. E a cela especial, é bom que se diga, que na verdade, como bem explanado, se trata de um espaço físico em que aquelas pessoas não poderiam estar junto das outras pessoas que não possuem os requisitos para tanto. Não é uma cela onde tem mais regalias que os outros. Somente é uma cela. E eles previam também que o transporte do preso não poderia também contemplar, na mesma viatura, pessoas que não tivessem também esses requisitos. Só para a gente concluir, essa nova regra agora, vale para todos os crimes? Sim, sim, todos os crimes, sem exceção. A regra, o 295 contemplava situações de presos provisórios, independente do crime ao qual estaria respondendo. Entendi, muito bem esclarecido aqui. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, chegar com a gente bem cedinho aqui no Balanço Geral amanhã. Muito obrigada e boa semana. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada. Vamos que vamos com mais informações.